Bom dia minha galera, cedinho, cedinho aqui, como é que vocês estão? Fala minha turma, galerinha, muito obrigado por todo o carinho, todos os comentários, sintam-se da nossa família e é o que eu sinto aqui com cada um de vocês, vamos embora, hoje eu vou chegar lá na hora, não sei nem o que vai acontecer, não sei nem o que vai rolar, não sei nem o que o véio tá fazendo, se ele tá em casa ou não tá, vou chegar hoje sem destino, tem hora que eu chego lá, já venho na minha cabeça o que vai acontecer, só que tem hora que eu vou chegar lá assim, na tora. Olha, o que eu digo é isso, olha, eles dois são uma onda velho, na moral é um aí, não sei não, meu sogro e minha sogra são... É discute, se ama, briga... Eu não vou... Oxê, tá lá dentro... Ela falou de mim, ó, ela tá com bolacha no chão... Eu acho que eu posso ficar mascado e rapador... Mas a partir de 2019... Bom dia... Ô, minha sogra! Ô, bom dia, minha cara sogra! Ô, rapaz, coisa boa, benção! Benção, bobo, benção! Deus abençoe, tá dando a benção agora? Benção! Mas Tartã é de Grosgar, chega faz meses... Ô, meu lugar, meu sogra! Que lugar? Que lugar de quem? Que lugar de quem? Que lugar de quem? Peraí, 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 peraí! Peraí, 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 peraí! Peraí, peraí, o quê? Peraí! Você viu o nome dele até ali? Foi? Vou, vou! Não tá no nome até ali? Ô, minha sogra! Eu não tô acreditando que eu tô vendo isso nem, ele tá me negando um prato de comida aí! Prato de comida não, é que você acostuma! É que você acostuma! É, não é qualidade, tá dando uma criatura mesmo! Ele tá me negando um prato de comida? Uma hora dessa da manhã, tomar café. Tu tá ganhando. É, uma hora dessa, vim comer na casa dos outros. Vai comer, não é? Vovô, e o teu filho? Vovô, vovô, tu deu bênção agora, meu vô. Ah, tu dá bênção pra vim comer na casa dos outros, né, mané? Isso é o quê? Isso aqui é pedra. Parala é pipo. Sai, sai, sai. Pera aí, pô. Ei, o queijo qual é? Não, não, não. É queijo de parala é pipo. É, vai, 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 vai. Oi, minha sogra. Eu vou botar pra você. Não! Botar o quê? Eu vou botar caralho. Deixa, deixa. Não, 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 não. Se se acostuma, espécie de caralho. Ei, ei, ei. Eu vou, eu vou comprar pão aqui mesmo. Vai comprar. Ei, rapaz. Isso é caralho ou é batata doce? Não, isso é batata doce, não. Isso é tijolo. Tijolo branco. Oxi, aquilo é barato, é? Aí, a traitura. Um pedaço pra esse queijo aqui eu pego. Tá doido? Ah, rapaz. Ah, tá vindo? Porque eu não quero pegar carro com essa foda. Tá vindo? Pegou pra cá. Tá vindo? Galera, volta lá depois. Bora lá, galerinha. Chegou o grande dia, viu? Chegou o grande dia da gente falar aqui do quartinho. Galera, eu disse ao vovô que tinha uma fiação solta aqui por lado da porta que tava dando choque aqui no quartinho. Minha sogra avisou, o Serginho avisou pra ele não chegar aqui. Então, chegou a hora de falar do quartinho. Então, eu vou puxar um assunto ali com ele e falar do tão sonhado quartinho. Quando ele vê, velho, eu tô com medo da porra, velho. Tô sem saber... Olha ele ali, ó. Olha ele ali, ó. Olha ele ali, ó. Eu tô sem saber como fazer, velho. Deixa a sugestão aí se foi Valdique que roubou, se Valdique volta. Então, galera, eu vou lá. Vou lá de novo. Roubei um pedaço de queijo dele. E vou fofocar ali. Olha, minha sogra. Olha. Eu não... Eu não... Eu não vou falar com a senhora porque ele... Tá vendo, né? Peguei um pedaço de queijo me negando um prato de comida. Não tem jeito não esse homem, rapaz. Tá vendo? Me negando um prato de comida. Me negando... Tá conversando merda, rapaz. Tá conversando merda. Tu pega pra pessoa tomar café. Tu pega... Deu na... Deu na mão. Deu na mão. Não, 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 não. Tá vendo, minha sogra? Aí a pessoa faz de tudo por ele. Aí que queria só... Um pedaço de queijo. Fica negando. Oxi. Tá conversando merda, rapaz. Tu pega... É o quê, rapaz? É o quê? É o quê? Fala aqui na minha cara isso? Eu não vi que na sua cara diga porra. Não, não. Mas não. Mas não. Você cava, safado. Tá bom. Você quer tomar café? Você pega... Você pede que eu lhe dou. Senta ali. Que eu lhe dou café. Eu lhe dou palco. E eu não queria tomar café ali? Eu não ia querer? Eu lhe dou inhame. Eu lhe dou batata. O senhor me negou. O senhor me negou. Agora pega a mão, botar a mão no... No prato da pessoa e pegar. Isso é negócio de cava, safado, rapaz. É negócio de cava, safado. É negócio de cava, safado. É negócio de cava, safado. Tá bom. Ei, ei, ei. Vai ficar desse jeito com a pasta gota? Misericórdia. E eu não pedi café ao senhor? Porque o senhor me negou. De porra nenhuma. Você pegou a mão. Eu tomando café. Você pegou, botou a mão no meu prato de cor. Pegou um pedaço de queijo e correu. Feito, feito, feito rato. Os ratos daqui não pegam o que é meu não. Os ratos daqui me obedecem. Não me chame de rato não, velho, velho. Agora você é o rato mais safado que tem. É o rato mais safado que tem, rapaz. Me chame de rato não, velho. Você é rato safado. Você é rato safado. O rato é safado que é você. Tá bom, rapaz. Vai se limpar. Calma, safado. Opa aí, minha sogra. Foi aqui um pedaço de queijo. Vai se para escovar esses dentes. Que dentes? Um pedaço de queijo. Escovar a chapa, velho, ali. Eu não te lembro. Não te lembro. Oxe. Desculpa aí, vovô. Desculpa a porra. Desculpa a porra. Desculpa a porra. Você é cara safado, rapaz. Eu não sabia que um pedaço de queijo... Eu vou comprar um... Não, 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 não. Não é por causa do pedaço de queijo, não. É por causa da sua safadeza. Tá bom. Desculpe. Oxe. Opa aí, minha sogra. Eu não vou tomar café da manhã aqui, não. Oxe, eu tenho vergonha na cara. Muito bem. Que você não entrasse aqui. Que você não viesse aqui. Era um favor que você fazia. Viu? E você não viesse aqui. A casa é minha. Como é, minha sogra? A casa é minha. Ele entra na hora que eu quiser. Muito bem. Obrigado, minha sogra. Obrigado. Mesmo o senhor... Mesmo o senhor me tratando mal... Ei, mesmo o senhor me tratando mal assim, eu ainda gosto do senhor. Considero o senhor. Mas você não gosta não. Precisa gostar não. Eu não preciso do seu gosto não. Seu gosto me faz mal. Se você não gostar de Deus, para mim é um favor. Pare com isso, meu sogra. Para mim é um grande favor se você não gostar de Deus. Meu sogra, meu sogra. Eu fiz o que é contigo demais, pô. Vou um pedaço de queijo e estava... Você... Tomando café, você pegou... Pegou um pedaço de queijo meu e correu. Diz que era uma barata. Quando eu me virei de olhando que era uma barata, você correu e me levou. Um pedaço do meu queijo... Do... Do... Do queijo. Oxe, tu está... Essa raiva é todinha porque eu comi um pedaço de queijo. Tu desiste não, véi. Olha lá, mano. É só de uma coisa. Vai te babar com a cara, hein? Não, eu quero falar com o senhor. Quero falar com o senhor. Vai para a tua cara. Não, eu quero falar com o senhor. Estou precisando do negócio seu aí. Se o senhor quiser me emprestar ou ir alugar, tanto faz. Tem nada para emprestar, não. Nem para alugar, não. Não. Oxe, que bicho safado da porra. Desculpa, vovô. Desculpa. Está bom. Ei, ei, ei. E outra coisa. E outra coisa. O queijo estava até em soço. Não estava muito saudável. Ainda reclamando do sabão. Que o sabão não estava bom, não é, mané? Oxe. Quanto para amanhã? Hoje de casa... Não, amanhã não. Hoje eu já compro. Eu ia comprar amanhã, mas vamos comprar hoje. Parece que você quer ele mais de noite. Um mais salgado, é, mané? Você quer ele mais salgado, é? E cuscuz. Cuscuz. Estava faltando cuscuz. Foi, mané? Desculpa, vovô. Vamos parar de estar brigando, vovô. Oxe, vamos parar com essas coisas, rapaz. Eu cheguei aqui de manhã. Estava com o cabelo lisinho danado, velho. Passasse o que? Creme ou... O... 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 Oi, minha sogra! Oi, minha sogra! Olha, eu estou refeixando, sabe? Olha! O que vizinha com o tipo que eu só vejo escutando falar da mãe de Manoel. Tu está querendo o que com a mãe de Manoel? Diz aí! Falei com ela. Falei... Falei nada de Manoel. É o tempo todo, minha sogra! Tamanca! Tamanca! É um creme que tem chamado... É. Tamanca de maninha. É não. Eu conheço um creme chamado cacete. Vou adenar em você que você vai ver. Que creme bom! Muito bom, minha sogra! Muito bom! Oxe! Tem vergonha na cara, rapaz. Depois de velho, levando a costa com a moleque. Olha! Fica quieto! Fica quieto! Não fica não, que eu não estou bom com tu, não. Eu não estou bom com tu, não. Estou bom com tu, não. Ei! 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 Eu não estou, não estou, não estou nada de bom com tu. Eu fiz o que contigo? Acabou, vovô. Esqueceu. Desculpa já. Eu já pedi desculpa, vovô. Oxe! Já, passou. Não vou fazer isso mais, não. Não vou chegar atrapalhando teu café, não. Eu pensei que o senhor ia, pelo menos, dizer assim. Senta aí, mané. Mais nada! Eu nunca escutei isso. Mané! Se você tivesse chegado, dissesse bem. Ô, velho! Bora, senta aí. Eu ia dizer sempre. Mentira, vovô! Cheguei, eu perguntei. Vovô! Ei! Beleza! Deixa eu me sentar aqui. Opa, minha sogra. Dei bença. Dei bença, pô! Tu der essa bença a eu? Tu der essa bença a eu para roubar o meu queijo. Dessas benças para mim não tem, não. Não, ei. Deixa eu falar com o senhor o assunto aí. Olha. É... O carro não quer ligar ali, não. Eu acho que o menino... Eu sei que o senhor sabe. Eu não sei se o senhor trabalha mais com isso. O senhor já trabalhou? Não foi com mecânica? 26 anos. 26 anos. Aí, o carro... Eu ligo ele. Aí, ele... Eu não sei se a bateria está folgada. Ele vai... E... Morre. Sabe? Morre. É a instituição do carburador. Tu não sabe o que porra é essa... Eu passei 26 anos trabalhando com isso. Eu tenho... Eu tenho... Ei, o meu carro não tem carburador, não. Você não tem óleo singe lá, não? Não, rapaz. Que porra de óleo singe? Eita. Até precisa para a porta. Para a porta não agora. Não, a porta está fazendo uma zoadinha quando abre. Só tem alguma... Alguma chave. Uma chave que é uma chave mais portuguesa assim. Que ela entra na bateria. É tipo uma chave L grande. Tem. Ela entra e aperta assim. Tem. O senhor tem? Tem. Eu alugo. Pera... Pera aí, vovô. Pô, vovô. Tu só quer comer vantagens. Vai ser um cabalho da porra para tirar ela lá dentro. Que está... Mas eu acho. Sim, mas pô, vovô. Cinquenta contas. Cinquenta reais, mano. É nada demais. Eu vou tirar aquilo ali. Deixa. Pô, vovô. A pessoa em casa tem uma chave para alugar o germo por cinquenta contas. Vovô, isso é feio, pô. Tu tem o óleo singe lá? Eu não. Eu já lhe dou óleo singe também. Entendeu? Cinquenta contas. Óleo singe. Entendeu? Pera aí. Eu tenho uma caixa aí. Não é uma caixa. É... É um saco. Cheio de ferramenta. Ele tem essa ferramenta dentro. Tem isso. Entendeu? Então já que o senhor vai tentar pegar lá por trás, que está ali naquela zona...